O que é isso, Renata? Hoje eu sou a mulher samambaia, sabe por quê? A gente vai falar sobre pteridóftas, o segundo grupo vernetal. Então acompanha aí, roda a vinheta. O grupo das pteridóftas constitui plantas que têm um tamanho maior. Isso se deve a uma novidade evolutiva. São vasos condutores de seiva. Existe o chilema, que vai transportar água e sais minerais via seiva bruta. E o floema, que vai transportar seiva orgânica derivada da fotossíntese. Isso as classifica como plantas vasculares. Além de serem vasculares, elas possuem órgãos verdadeiros. Possuem raiz e caule, geralmente fundido, formando um rizoma e folhas verdadeiras. Elas produzem esporos e são plantas sem sementes. Elas produzem esporos e são plantas sem sementes. Além disso, elas são classificadas como esporófitas. São plantas em que a fase esporofítica é a permanente nesse grupo. Toda vez que você vê uma samambaia, você está vendo um esporófito. Lembra que nas briófitas, quando você as vê, você enxerga o gametófito? Agora, em samambaias, elas são esporófitas. Precisamos lembrar também que neste grupo, no grupo das samambaias, o gametófito é monóico. Ou seja, apresenta os dois sexos. Na verdade, ele parece um coração com bigode. Dá uma olhada nele aqui pra você ver. Ele tem estruturas produtoras de espermatozoide e produtoras... Não, espermatozoide não. Que lembra, né? Espermatozoide não. Já vem mudando a planta, né? É, esporo. Ele tem estruturas produtoras de anterozoides e osfera. Dá uma olhadinha aqui. São estruturas em locais diferentes. O que faz, então, que essa fecundação possa ser a autofecundação ou fecundação cruzada. A fase do gametófito é chamada de prótalo ou protalo. As samambaias ou teridófitas também dependem da água pra reprodução. Porque o anterozoide é flagelado, ou seja, ele vai precisar se locomover até encontrar a célula reprodutiva feminina. O que levou boa parte delas à extinção em locais específicos, tanto do Brasil quanto em outros locais do mundo. Vamos lá, gente! Hoje a gente vai cantar Xuxa em homenagem aos tecidos vasculares que aparecem pela primeira vez na evolução das pteridófitas. Canta comigo, hein? Quem não conhece Xuxa só para baixinhos? Vamos lá, plateia! Tá na hora, tá na hora Dessa seiva circular Com os vasos do chilema Água e sais vai transportar Com os vasos do floema Seiva orgânica vai passar Vai das folhas à raiz Para a vida armazenar Hilari, lari, lari e Oh, oh, oh Hilari, lari e Oh, oh, oh Hilari, lari, lari e Oh, oh, oh Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho Acompanha a gente aí que você vai ficar com o conteúdo completo Você não pode perder! Vamos gabaritar a botânica! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.